Quando a base é forte, fica fácil aprovar projetos. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, quando foi votado o Projeto de Lei 129 de 2019, que trata do empréstimo solicitado pelo Governo do Estado. O valor da operação é de R$ 623 milhões e será usado para pagamento de precatórios. Tramitando na Assembleia Legislativa há algumas semanas, o projeto foi aprovado no final do mês passado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. Nesta quarta-feira, foi a vez de ir a plenário. Mesmo sabendo que o resultado seria a aprovação, a oposição fez seu papel. Questionou, apresentou justificativas contrárias ao governo. Aproveitou o momento para criticar a gestão Flávio Dino. Nós apresentamos três eventos. Adriano também usou a tribuna e, de lá, disse que votaria a favor do empréstimo caso as emendas apresentadas por ele fossem aprovadas. Como isso não aconteceu, o voto foi contrário. E isso ficou bem claro. Buscar alternativas para esta linha de financiamento, conforme foi aqui a minha boa vontade e a minha emenda. Então, é o meu protesto, um dos protestos, e defendendo o meu voto contrário a este projeto. O deputado Iglesio Moisés defendeu a aprovação, rebatendo críticas feitas ao relatório final apresentado pela CCJC. Disse, inclusive, que até mesmo a OAB foi favorável à aprovação do projeto. Estou aqui com uma carta da OAB, Conselho Seccional do Maranhão, endereçado à sua excelência, o deputado Otelino, nosso presidente, reeleito. Com meus cordiais cumprimentos, sirva-me do presente para requerer a vossa excelência e imediata apreciação e aprovação do projeto de lei 129 para 2019. A OAB, a gente sabe do padrão institucional que tem, do compromisso dela com a sociedade. Então, creio que este aqui é um pedido realmente que endossa a dimensão do projeto e a importância da aprovação do mesmo. O projeto foi aprovado com os votos de 33 dos 35 deputados presentes na sessão. Somente Adriano e César Pires foram contrários.